Da Alessandro pra fazer a cobrança da falta pro Internacional Ele vai fazer o levantamento Índio tá brigando pela bola Levantamento, Bruno saiu, Wellington que entrou Agora tirou, a bola sobra na direita com o Tyson Tentou pra trás, deu de presente pro Juan Aí o Juan de pra esquerda Manda a bola lá pro ataque Vai saindo lá o Lauro E a torcida colorada Tenta incentivar, contagiar o time Aí o Kleber domina pela esquerda Levantamento, subiu, Wellington e tirou É um colorido especial no Vera Rio É jogo de arrepiar na tela da Globo pra você Aí o Da Alessandro dominando na esquerda O Williams na marcação O bote do Williams foi correto Ele toca no Léo Moura Ele, o Da Alessandro, o juiz tá marcando falta do Léo Moura Sobre o Guinha Azul, perdão Aí a torcida do Rio tentando encontrar fôlego Tentando, tentando umedecer a garganta Olha o levantamento, Bruno, onde ele saiu Agora ficou, Tyson, por cobertura Sumiu pra faceiro, corte Ronaldo Angelim E o Wellington sai jogando com o Juan É, você pode se preparar em casa Mais ainda do que tá Porque realmente é um jogo de gigantes Num gigante lotado Tá aí o Cleberson Passa errado Álvaro tocou pro Alexandre Alexandre domina pelo centro E entrega pro Da Alessandro Aí recebe o Tyson Vai pra cima da marcação O Wellington deu o bote certo Perdão, esse é o Ayrton Ele deu o bote certo e sai jogando Bota na esquerda para o Obina Obina com o Índio Aí o Álvaro Entrega pro Guinha Azul Agora tem espaço o Argentino E vem o Guinha Azul Esse é o Kleber Bota na esquerda pro Tyson Everton na marcação Tyson protegeu, passou o Kleber De letra pro Kleber Bateu pro gol Bruno pra defender Gol A gente se vê por aqui É, grande dificuldade de marcar também esses jogadores Justamente esse problema Se você vai antecipar Você tem que ir na bola certa Porque se ela passar como passou agora Você tem que fazer a falta Porque no momento que o Tyson ganhar a frente Você não busca mais Canta o torcedor colorado O Inter mais sendo campeão do primeiro turno Do campeonato gaúcho Passamos de 34 minutos 2 a 1 No segundo tempo o Inter O Inter chegou Mas mais uma vez Eficiente nas conclusões O Grêmio chegou uma vez até agora no jogo Com o Alex primeiro Uma falta mais uma pela manhã E sempre Andrezinho e Kleber pra cobrança Kleber tá ali do lado Vai mesmo Andrezinho Faz o levantamento O índio tenta de cabeça Foi muito forte Tiro de meta Dá para o goleiro Vitor E o Tite nesse momento Gustavo manda chamar o atacante Alexandro O Marosco praticamente não jogou O Batista É teve a sua chance No primeiro tempo É bom na arrancada É bom na velocidade Mas agora está parado No segundo tempo a bola não está chegando dele Não está levando vantagem Essa é de uma boa opção O Santos tentava jogada no quarto e feita pela Magrão Já já Alexandro com a número 18 no time do Inter A jogada para a frente Ativem o surfeta Aceitado e surfeter O Santos tentava O que você quer O Atlântico O Atlântico Mais vermelho do que nunca O campo do Internacional de Porto Alegre Uma belíssima festa Nesse estádio com capacidade para pouco mais de 50 mil pessoas Que recebe o time do Inter junto com o Estudiantes de La Plata E o Inter quer fazer história hoje aqui no Berarrio O Inter que representa o futebol brasileiro nesta final da Sul-Americana Primeira vez que um time brasileiro chega a uma final da Sul-Americana Para tentar, como está dizendo o torcedor aqui em Porto Alegre, em todo o Rio Grande Ser campeão de tudo Porque seria o primeiro time brasileiro a conquistar todos os títulos A disposição neste momento de um clube brasileiro Já que foi campeão da Libertadores e campeão do mundo em 2006 Campeão da Recopa, que é o vencedor da Libertadores e o vencedor da Sul-Americana Em 2007 e agora chega com a vantagem do empate para essa decisão Parece que está realmente incendiado o gigante da Berarrio As luzes vermelhas do povo que não para O que é o vencedor da Sul-Americana E agora chega com a vantagem do povo que não para o povo que não para o povo que não para a vantagem do mundo Amém. Amém. Absolutamente espetacular o clima no beira-rio. Não é possível que o jogador não sinta. O torcedor vibrando. O menininho agitando o gorro vermelho e cantando o hino nacional. As imagens aéreas lindíssimas. É uma final entre Brasil e Argentina. Pira de um lado o Inter querendo ser canteão de tudo. E do outro o Estudiantes de La Plata. Aí a torcida do Internacional que desde o início da noite superlota o gigante da beira-rio. Vamos lá. A confirmação dos dois times em campo. Começando com o Inter. Lauco Paz, você que acompanhou o Inter esses dias. Ninguém pensa em nada que não seja festejar o título. Boa noite, Glauco. Boa noite, Galvão. Uma noite para ficar na história do Internacional e do futebol. Pela primeira vez o nosso futebol. Um público, uma torcida no estádio somente de associados. E o Inter querendo vencer aí também pela primeira vez a Copa Sul-Americana. Técnico Tite. No décimo jogo o sonho pode ser alcançado. O que que passa pela cabeça do técnico agora? É um espetáculo encaminhado. Aí vem cruzamento, vem bala da área, subiu o Renan no achonado. Mas a bola foi pra fora. É tiro de meta para o Internacional. Olha a torcida cantando! Você que deixa o mundo! Arrebenta a torcida do Inter do Beira-Rio! O Paulão foi vaiado quando foi anunciada a escalação do Internacional. Paulão e Anderson foram uns vaiados pelos torcedores. Então segura a onda, o árbitro... Ah, tem sinalizador. Olha lá. 1,55 de jogo, o árbitro apontou para a torcida. Tem sinalizador. A gente está sentindo esse ambiente também das... Da fumaça, olha aí, ó. Não pode, né? Está na regra do jogo. Eu confesso que nos... Década de 90, 80... Do futebol da Odiga, com bandeirões... Eu achava muito bacana. Acho, né? Muito bacana, mas fazer o quê? Hoje a regra não permite, então, o quanto esses sinalizadores não forem apagados, o jogo não vem em si. Diga lá. Pois a direção agora, no telão, alerta o Inter que sinalizadores, objetos no gramado, são gols contra, prejudicam o clube. E nesse momento, os torcedores que não tem nada a ver com isso, vai, a ação, está organizada, né? O Danilo Fernandes também está solicitando. O lado que já sinalizou, dois minutos, dois minutos, hein? Então, enquanto isso, os torcedores vão fazendo aquilo que o torcedor faz mesmo, a torcida do bem. Olha aí, os sinalizadores podem prejudicar o Inter no telão, traz essa avançada, vai, definitivamente, para a súmula, e dá uma esfriada no jogo. Pela verdade, ele esquentou ainda, no comecinho de partida. Lamentado. Vamos lá. Vamos abandar. Olha só. Eles ligaram mais. Foram mais sinalizadores. Acionados. Inclusive, jogando.